Bendita é o Senhor! Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e parta de novo. Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e parta de novo. Eu quero ser, eu quero ser, um vaso novo. Bendita é o nome do Senhor! Aleluia! Bendita é o nome do Senhor! Bendita é o nome do Senhor! Obrigado.